O que eu quero poderá fazer, o que eu quero fazer? Você não quer saber a minha bolha? Não estou a salvo — mas não estou a salvo — agora está solo em uma imedição, nada com a gente checa para a vida, todos estão a salvo, todos estão a salvo — eu quero, não estou a salvo — O que é isso? ou muda de reino que mudou mãe e a nindo-sa masu bora vós masu vinte a tarabi ao nasa ganha de romoda ao nasa ganha de romoda a linga mudou a linga mudou sa assim vienan ra agora vem bala vem gati na vem catra na vem casete aleluia Moran aqui no marama, mas não tem cheio. Sai atrás da Roma e não dá brilha a zona de barra. E o sangue cai na calo... ... con, con, conn, con... Sangue cai na desconhecida de kritika na hora! Não tem problema. Nifter! Não é cango! Não vamos lá pra cá para o nome, diga-me. Aleluia! Não vamos lá pra cá para o nome, diga-me, nifter! Amém. Padre que eu fale sobre os raios, por exemplo, eles me escutem Eles estão realmente vivendo para me cuidar E eles estão na casa Eles estão fazendo isso Eles estão fazendo isso Eles estão fazendo isso Então depois Que é uma casa a calcula-cula na no mundo de barulada e na vaca na uva-vula-vula. Dendo o marromo a tiga-nico na becangu, que é como inakata na beisinga de mataca metanola, regabando-a na diga-dinga-nicoa. Gauga, numa da mãe, tubita-numa. Mai, mai, na calau e singa-nye rei da mãe ao coia, se soma co coia na no mulenga. O coia, soma co coia na no mulenga. A unha da búta-telea, parte da súa becangu na cinturro. God does not answer yo prea, because of your lenga. God answer yo prea, because of your fate. É uma tomata e lenga. Duitugua e duandou lenga. O non é da gadaca. Que sa, que sa si bien ou, sa quilatuna, o engo buca sa brolou mal. É o sa tiga bumasso. Tu ranga bucaeuna nu kudar daca. O que é na baga túle o andon dónu. O que é na baga túle o avinaka. O meidaka daca na campani, en a air pacific na Fiji Airways. O que o cibi, me na okotoba ki na matzi. No mada, en o vula túni dangilaba. Me beca que natal daca uristoi mo tingo. Sauna ngona. Sa kung ganoi,�abagano iláko i panah tropical. Se lako sampuitonga. Sa atukum aindou na dangilaba. E mudou na air gladi lobataini. Santegr la p lambda. Masullaki. Tu ranga. Naudhani labo me toso. Se waho waho ganil lái. Se vá kusakusa. O que é isso? na Tau, que tomei que chico na Calongo se me revisao. Que se aceita que endua na turra de novo visa, que endua na marama de novo visa. Que se aceita que endua é daga-laga na economy.